Música Lembrar o que já passou Dizer que é ilusão Esquecer o nosso amor É que não consigo ou não Essa aldeia que ficou Travada no coração Música Nesta vida tudo passa Este mundo é ilusão Nosso amor foi que nem fumaça A dor no peito é um carvão Sua jura foi toda falsa Porque fiz foi tudo em vão Música As águas em correnteza Desliza pro mundo além O murmúrio de tristeza Vai sim, bora e não vem Assim a sua beleza Com o tempo vai também Música 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 Música